Trem chegando em Rolândia nesse domingo, vindo de Cambé, em alta velocidade, a mais de 50 km por hora. Acelerando no último. Uau! Tem Helper, Locotrol Helper. Esta última ES43 BBI está com um maquinista ali dentro, é a quarta locomotiva da frente e ela aceita o Locotrol, né? Via rádio. Então lá atrás tem uma outra locomotiva ES43 BBI, via rádio, Locotrol, sob o comando dessa quarta locomotiva que está puxando ali na frente. E aqui do lado o antigo IBC2. Estamos aqui na famosa escadinha. Aqui em Rolândia, todo mundo conhece a escadinha. Aí, se você um dia quiser saber, quiser filmar aqui na escadinha, fica aqui de fronte o Lago São Fernando. Um dos lagos mais bonitos do mundo. Tudo isso, Farina, claro. Estou sendo bairrista, né? Puxando para a minha cidade. Depois que o trem passar, eu vou filmar daqui o Lago São Fernando. Essa composição é muito comprida, hein? Ah, outra coisa. Esses vagões estão carregados, com certeza carregados com grãos. Milho, soja. Milho ou soja. Milho ou açúcar. Milho ou açúcar. Lá vem a cauda. Se eu estiver certo, vai ter uma locomotiva ES43 BBI empurrando através do sistema Locotrol. Que tem uma locomotiva Helper, tem. Vamos só ver se é uma ES43. Mas é certeza. É certeza. 99,999%. Olha o ronco. É uma ES43, sim, BBI. É uma ES43. É uma ES43. Estamos aqui do lado da ciclovia, do lado do IBC 2 e do lado do lago São Fernando de Holândia, um dos mais lindos do mundo. Só falta o prefeito Ailton Maestro cumprir a promessa dele de melhorar o lago, urbanizar ele, jardinar. Ele prometeu, disse que tinha verba aprovada no governo do Paraná e eu não vou me esquecer, vou cobrar, viu? Ailton Maestro e lá o trem mais bonito do mundo, passando por Holândia, o trem da Rumo Logística. Já virou a curva lá e agora vamos filmar ali um Framboaian, lindíssimo e o lago. Bonito, não? Ali nós temos um jardim, temos cavalo pastando, a linha do trem, a BR-369, uma das BRs mais importantes do mundo. Estou falando a verdade, tudo o que eu falei é verdade. Pessoal, hoje é domingo, do pé do cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou se filmando. Olha, todo dia eu estou postando 4, 5 vídeos. Se vocês puderem colaborar, me ajudem que o canal está precisando de ajuda vossa. Compartilhando, comentando, dando like. Ok? Muito obrigado. Estamos sempre filmando as coisas bonitas de Rolândia e de todo o Brasil, por onde a gente passar. Logo, logo estaremos viajando de novo com a Dona Neuzy, fazendo turismo aí, principalmente para o lado de Minas e Rio Grande do Sul. Obrigado.